A secretária esteve aqui já? Beleza. Olá, municipalistas. Hoje aqui no MP Diário, juntamente com o Valcir, com a secretária Terezinha, secretária da Mulher de Manigá, com o Daio, que é o nosso coordenador da Casa Civil, com a Michele, a secretária executiva da Amunorp, com o Bruno, que também é presidente da Câmara, em Santa Cecília do Babão, e através do governador Ratinho Júlio, com a orientação de toda a sua equipe, com a secretária Leandro. Hoje a Caravana Paraná, unido pelas mulheres, chega ao norte pioneiro. Amunorp e Amunorp, de mãos dadas em conjunto, para que a gente possa reforçar e, ao mesmo tempo, valorizar a importância da mulher, não apenas na política, mas também no mundo empresarial, no mundo business, porque a mulher tem que estar onde ela quer. Um abraço a todos.